W.E. 78, Cidade Nova 6, Ananindeua. Olha só essa situação de lixo que vem preocupando os moradores daqui. Até doença vem transmitindo para quem passa nessa área. De que forma esse lixo aqui ao céu aberto vem prejudicando vocês moradores? Bom, é assim, aqui como é a passagem, né? Às vezes levo meu filho para a escola. Aí tem essa situação aqui, o lixo, muito lixo, rato, barata, mosquito. Esse, olha, olha a situação toda aqui, olha. Essa água podre aqui, ainda mais com a dengue. Então é preocupação e também tem essa situação, né? Dessas pessoas moradoras de rua, né? Que agora estão aí. É muito preocupante. Aqui também, essa área aqui, é muito assalto, entendeu? Aí a gente fica com medo e não pode mais nem sair de casa por causa desse tipo de situação, desse lixo aqui que está horrível. E há quanto tempo essa situação está desse jeito? Tem uns seis meses por aí. Desde o ano passado já começaram aí, começaram a jogar lixo. Aí só fica assim. Aí uma vez ou outra eles vêm, levam, né? Junto, tudo dia. É um carro, é um carro da, acho que da prefeitura. Não, não, não entendi. Uma vez ou outra, uma vez ou outra eles vêm, entendeu? A população volta a jogar lixo aqui? Volta a jogar lixo de novo. Tem gente de muito longe, distante, gente que nem mora aqui perto, vem e joga aqui o lixo. Essas, aquelas casas ali, são casas que tem morador, como é? Esses moradores são morador de rua, entendeu? Aqui, isso daí não serve para nada. Só serve para morador de rua, assalto. Às vezes a gente passa por aqui, descarte de gato, descarte de cachorro, de animal. É terrível. Só tem ali lá no finalzinho que tem, acho que é negócio de PCD. Eu acho que é uma associação lá, só isso. Mas eles não fazem nada, entendeu? Totalmente abandonado, sabe? Totalmente abandonado. É uma situação complicada. Qual é o apelo que vocês fazem à prefeitura, para vir olhar essa situação? Bom, o apelo que a gente faz, né, é que venha, né, olhar um pouco pela gente, porque a situação aqui está muito precária, entendeu? A gente tem medo de passar nessa passarela. A partir de seis horas a gente já não passa mais aqui por conta dessa situação. E muito complicada a situação desses moradores de rua. Aí também, olha como está a situação. Olha só, ficou coisa mais horrível. Eu não gosto nem de passar por aqui, mas por conta dessas, passar com o meu filho aqui nem pensar. Porque o meu bebezinho, ele tem quatro anos, eu tenho que estar levando ele para a escola, eu já vou para outra passarela por causa dessa situação. Isso está terrível. Fora quando tem o urubu também. O urubu, ele pega os lixos, ele joga para frente de casa, leva para comer lá na frente de casa, entendeu? E como é a situação dos moradores de rua dessa que eles ficam aqui? Como é que funciona? É terrível, é terrível. Já aconteceu de um até esfaquear o outro aqui no mês de dezembro. Eles brigaram aí, eles brigaram aí tudinho e vieram ver. Quando veio, já chegou, já chamaram a ambulância, chamaram o bombeiro, não sei o quê. É terrível. Eles saem daí, eles vêm para a porta de casa pedir. Então é complicado, é muito difícil a situação aqui. Tchau, tchau.